Olá, meu nome é Luísa, sou de Sorocaba, São Paulo. Gostaria de compartilhar com vocês a graça que eu recebi através da Rede Vida. No ano passado, eu tive Covid e eu sou da área de risco, sou diabética. E graças a Deus, eu fiquei em casa, né? Fiquei em casa só assistindo a Rede Vida, rezando, terço assistindo as missas, a novena de São José com o padre Márcio Itadeu. E eu fiquei em casa, na pandemia inteira, a Rede Vida me ajudou muito, aumentou a minha fé, né? Eu fiquei boa, graças a Deus, tô boa, não fiquei com sequela nenhuma. E também eu consegui uma graça muito grande através da novena de São José. Meu filho, ele estava com uma causa na justiça. Há cinco anos atrás, ele estava esperando essa audiência. E todo mundo desanimava ele, achava que ele não ia dar certo, que não ia conseguir. E eu, com a fé que eu tenho muito em São José, eu fazia a novena com muita fé. Aí ele conseguiu a graça. Ele conseguiu, porque ele ia mudar a vida dele, se ele não conseguisse, entendeu? Então ele vai, ele conseguiu a graça, né? Então agora ele tá bem, graças a Deus. Eu também estou aqui boa, graças a Deus. Continuo rezando o terço com o padre Lúcio e fazendo a novena de São José. Eu queria compartilhar, a Rede Vida me ajudou muito a aumentar a minha fé nessa pandemia. Tchau. 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 Tchau.